O VG Manhã é esporte, apoio, é incentivo? O lutador de MMA, William Colorado, está intensificando os treinos para a próxima competição. O cara venceu a última luta e agora falta só uma para o cinturão e assinatura de contrato com a UFC. Olha só que chique, com tanto talento, agora só falta o quê? Só falta patrocínio, então balança aí! O adversário do William Colorado, na edição número 100 do Jungle Fight, até tentou, mas não voltou para a luta depois do primeiro round, vitória do nosso campeão. Decisão médica, a vitória é de William Colorado! É o que acontece com todos que lutam contra mim, isso aí não foi nenhuma novidade, a gente já sabia que ia ser no primeiro round, abriu o supercílio dele. Infelizmente ele não conseguiu voltar porque eu queria que meu treino valesse a pena, porque treinar três meses e fazer só um round de cinco minutos não vale a pena, né, meu irmão? Mas é isso aí, feliz por lutar agora pelo cinturão, vou trazer esse cinturão agora para Sergipe, para São Cristóvão em si, né, que é a minha cidade aqui, vamos com tudo! O próximo confronto já tem data marcada, será dia 31 de janeiro em Minas Gerais. Luta que vale o cinturão peso-pena. Meu adversário é Adriano Trator, mas meu irmão não passa de um carrinho de mão, porque eu vou nocautei ali no primeiro round, tô falando, falei da última vez, nocautei no primeiro round e vamos com tudo! Além do cinturão, a luta do Colorado vale também um contrato com o UFC, maior evento de MMA do planeta. Ele será o primeiro sergipano a alcançar esse feito. Com tanta coisa em jogo, não dá para se descuidar da preparação. Eu tenho certeza absoluta que esse ano eu consigo meu contrato e espero que seja após essa luta. A partir do dia 31 de janeiro vamos trabalhar com outro foco, com outra mentalidade, que é o UFC, o maior evento de MMA do mundo. Mas, para que o William Colorado consiga continuar treinando e competindo, ele precisa de patrocinadores. Conto com a ajuda de alguns empresários aqui do bairro, desde já agradeço a todos. E peço ajuda também de outros que possam estar me ajudando, vou estar divulgando a marca de vocês. São mais de 6 milhões de pessoas alcançadas no Jungle Fight, então é uma visibilidade enorme para a sua empresa. Então, vocês que estão aí me assistindo, é só entrar em contato 9107-5918. 9107-5918. Contato, jogue duro, garoto. Se você tiver interesse, sempre fala alô. Alô, empresário inteligente. Patrocine e invista no William Colorado. Contato através desse telefone aqui, 79, né? Você sabe, DDD? 99107-5918. 99107-5918. Feito. E aí